Nesta quarta-feira, 27 de julho de 2016, inaugurou na Avenida Embaixadora Belardo Bueno um novo supermercado, com a finalidade de suprir a crescente demanda da região. A Rede Supermarket, uma empresa em franca ascensão, caminha em busca de oferecer a seus clientes mais conforto e qualidade no atendimento. Essa nova loja, essa nova criação, foi uma inovação em termos de supermercados aqui na área. Vamos trabalhar com um mix muito maior, mais diversificado, um mix mais com o perfil do nosso cliente, mantendo qualidade no atendimento, mantendo qualidade no produto, a acessibilidade, a localização é boa, entendeu? E a ideia foi trazer conforto de compra para o cliente, entendeu? Um estacionamento bem mais amplo, temos uma outra filial próxima aqui que também não fechará, ela vai ser repaginada, vai ser feita uma nova estilização na loja, para que ela ofereça uma qualidade também muito boa, sem que uma interrompa o crescimento da outra. Nesse período olímpico vai ser uma maravilha, o nosso cliente vai ter toda a liberdade de ir e vir com tranquilidade, sem nenhum empecilho. . 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 O que é isso?